Salve, salve rapaziada, Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estamos aqui no Motor Show em Mauniário Camboriú. Pessoal, a gente está aqui com a Manu, noiva do JJ. Piloto do Drift. E a minha namorada. O desafio vai ser o seguinte, pessoal. Elas vão ter que acertar o nome de alguns carros. E eu e o Jonathan vamos escolher. Se elas acertarem cinco nomes, o Jonathan vai deixar ela fazer Drift com o S15. Certo. E a Evelyn já fez com o meu carro, mas eu vou deixar ela fazer de novo. Vai fazer de novo. Vai fazer quando o Jonathan? Show de bola, ele concordou. A aposta está aí, a aposta está feia. Ele concordou. Então é o seguinte, não vale Chevette, Gol. E que mais? Se não vale Chevette, Gol foda-se. Não, Celta vale. Chevette, Gol, vale, vale. Tem que acertar o modelo certinho, não é só dizer uma BMW. Tem que dizer assim, ela... É, elas não vão saber. É série 3, série 3. Série 3, forte ou manca, pode ser. Fechou? Bora lá então, agora as mulheres que assumem. Menina, vocês estão preparadas? Treinaram, pesquisaram os carros que tem aqui no evento? Não. A Evelyn não deixou. Não deixou? É, tem que ser espontânea. E aí não ia valer, né? Não vale porque a Evelyn já está andando um bom tempo contigo, ela já sabe mais de carro. A Manu tem que começar um pouco na frente. Agora contigo há mais tempo. Eu estou aposentado no Drift com o Tempo. O Bruno está todo final de semana. Mas nós vamos conseguir. Bora lá, cinco carrinhos nós vamos escolher os mais difíceis, hein? Eu já estou vendo um carro aqui que nunca que elas vão acertar. Bruno, tu podia perguntar o nome do teu próprio carro. Eu errei. Foi muito legal. A melhor piada tu já perdeu ali, tá? Errou o nome do meu carro? A Manu, a Manu. É. Jonathan, vamos lá. Temos que escolher um carro para elas acertarem o nome. Eu estou olhando aquele vermelhinho ali. Tu acha que elas acertam? O R? O SS? É. Ah, mandou acertar. Qual é? O vermelhinho não. Esse aí? O Pala. O Pala. Acertou. O Pala. Ah, mas esse Opala é fácil acertar. Está escrito aqui Opala. Eu não rito, né? Está escrito. Está certo? Mas o ano do Opala, tem que acertar o ano. Eu acredito que seja 67, porém. 67, confere. Eu não faço ideia, eu não conheço. Não tem atrás. Faz um print, daí depois a gente confere na internet. É, beleza. Já achei um carro legal, Jonathan. Vamos ver se elas vão acertar esse carrinho aqui. Quero ver elas acertarem o nome desse carro preto aqui. O nome do carro preto? Qual o preto? Esse aqui, esse aqui. Não pode olhar lá atrás, só. Cara, pelo símbolo eu vou sotaque é um Porsche. Mas não é. Porsche? Errou! Olha o Porsche aqui, galera. Não mudou, não? O Dodge, o Dodge. Mas qual que é o modelo agora? O seguinte. Eu só sei o Dodge. O Dodge é tão exótico que nem eu sei. Dodge. Parceiro, como é que é o nome do carro? Interpt. Ah, tá. Como? Interpt. Caraca. Ninguém sabia. Interpride. Interpride. Ninguém sabia. Entendemos. Fechou, fechou. 1x0. 1x1 pra nós, Jonathan. Já ganhamos um pontinho. Agora a Evelyn vai dar o tiro. Já tem um branquinho lá. Quero ver vocês acertarem o branquinho. Não pode olhar atrás. É. Ela sabe, o Fusca. É um Honda Civic velho. Será que é um Honda Civic? Acertou. Tem que saber o que que é a lembrando da marca. É um Honda Fit-Tex. Na verdade é um Honda. É um Honda. É um Honda. É um Honda. Mas tem que saber o que que é. Vai, tem que chutar. Pode vir atrás. Ah, espertinha. Honda Honda. Honda. Não, é um Civic. É um Civic. 2x1 pra vocês. Uhuuu. Esse aqui então. Meu que pau velho isso aqui. Tu tem o igual. Tu tem o igual. É, exatamente. Eu quis falar o do lado na verdade. É isso. Então a camionete. Esse ele tem o igual com o blower em cima, né? É uma camionete. Chevrolet. Começa com um F. Chevrolet. Chevrolet. Não, esse é da Ford. F. O que que é isso aqui? Hã? O que que é isso aí que eu não sei? Elas vão acertar? Eu não sei qual que é. Eu não sei se é uma D20 ou uma Bonanza. Não lembro mais. Esse é uma S10 e nova. Pô, Jana, mas tá complicado. Nem a gente sabe o nome do carro. A gente tá mal, né? Tá complicado, cara. O japonês a gente sabe. Esse daqui, esse daqui é um Honda. Não tem atrás? Não, fui lá ver. Tá, então essa não valeu. Essa não valeu. É uma regra, carro que tenha nome, é do carro. Ali, 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 aquele lá, ó. Qual, qual? Ah, o capô aberto é um clássico, hein? É um clássico. É uma réplica esse, mas vale. Ah, a réplica vale. Ah, mas é réplica. Tu sabe? Não conta, não fala. Shelby Cobra. Como é que tu sabia? Shelby Cobra. É o carro do Scott e do X-Men. Aqui tem um rabo que não valeu. É o carro do que? É o carro do Scott e do X-Men, Shelby Cobra. Uh! Mais um pontinho. Não vale. Vale. Como é que é o nome do cara que inventou essa marca? Alguma coisa Shelby. Ah. Sem graça, galera. Sem graça. Sabe tudo. Tá entendido. Qual o carro? Esse aqui. Esse verdinho limão aqui. Verde caipira. Olha. Só voltava lá dizer que o nome do carro é Limited Edition. Olha, se eu não me engano é alguma coisa turulão. 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 Eu também não sei, galera. Não peçam diga pra mim. Eu tô contando que o João ainda não sabe o nome desse negócio. Eu não sei. É, sabe? Turulão. Turulão. Tem que saber o nome. Não adianta só falar. Turulão. É Turulão. Não é Turulão. Turulão. É um V8 Turulão. Não valeu isso aqui. Tu também não sabe o nome? Vamos pegar os carros. Aqui só tem Fusca, não? Não. Vamos lá. Aquele vermelhinho. Quero ver saber aquele bordô ali, ó. Qual o bordô? Ah, esse é fácil. Por que é fácil? Vamos lá. O bordô a gente sabe. Vamos ver esse bordôzinho aqui. Quero ver vocês acertarem. Não. Isso é fácil. Por que é fácil? Não pode. Não. Não pode. E o modelo? Esse é clássico. Esse é clássico. Esse é clássico. Não. Não. Se elas errarem esse aqui, pessoal, pode abandonar. Não. Pera. Escuta. Não é da época dela. É o meu rei. E o Bruno? Hã? Monza. Não. Monza é Chico Olé. Não é o meu rei. Acertou. Essa galera é uma forma de corrida. É um estilo de vida. Eu não troca, mas olha. Olha todos os outros. Que carro que é isso aqui, galera? É Ojeto ou Golf. Mas eu acho que é outro. Como é que é o nome do carro do Thiago? Não sei. Ojeto Golf. Não. Tem um outro carro que é parecido. É tudo parecido da Volkswagen, né? É. Tudo parecido, mas não é. Não, é nem jeta, nem Golf? Não, é nem jeta, nem Golf. Viu? Já erraram, na verdade, né? Não, nada a ver. A gente já deu. E elas tentaram duas vezes ainda. É. Tem um carro bem antigo que tem o mesmo nome. Opala. Aquilo lá é Opala, meu. É. Aqui não é Opala. Tem um carro bem antigo que parece um Goleta. Ah, está na ponta de língua? Eu sei. É um... Passat. É isso que eu queria falar. É o carro do Thiago, né? É. Só de honra, porque nós já perdemos. Eu não sabia que tinha Passat assim. Mas é bem parecido com o Jetta. É parecido. É o Jetta. É o Passat Variant. Deixa eu te ensinar um símbolo. Olha o símbolo. Isso é Porsche. É o cavalinho. Isso é Porsche. Vou fazer o seguinte. A Manu acerta o teu carro. Que ela não sabe. E eu acho que ela não sabe o modelo do meu. É. Então, galera. Essa é para finalizar então, beleza? Ó. Tem que acertar tudo. O nome no Japão. O nome no Brasil. E qual é a versão? Não. Claro. Não. O nome do Brasil não, né? Tem o nome americano, né? Fora do Japão e o japonês. Mas o teu, eu sei. Qual é o nome do meu carro? Eu sei que é um Nissan. Muito bom, muito bom. Comecei bem. Vai lá. Ó. Uma dica. O nome do carro é a quantidade de litros que tem no motor. Assim, ó. Cilindrada. Certo. Ajudou. É. Não ajudou em nada. Nissan. Eu acredito que você... É porque assim, né? Eu chutei antes. Nissan 300V. 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 Errou. Z. O alfabeto todo. Ela misturou o 300C da Chryler. Com o... Com o V. Com o V, que eu não sei da onde ela tirou o V. Não. Não, não. Não tem uma versão Botec. Não tem? Agora, dá uma aula pra nós agora. É qual o nome do carro? É o Nissan 350Z. What? Z. Como é que é no Japão o nome? Fire Lady Z. Fire Lady Z. E qual que é o código modelo assim? Z... Zeto. Não. Z... 350. Z30 e... Eu sempre marco. Z35. Z33. Ah, nem eu não sei. É. Mas agora eu vou contar. A melhor parte. Quando a Manu tava tentando adivinhar, ela falou que era um Nissan USB. Como é que é a Nissan? Ela disse que era um Nissan USB. Ela lembrou das letras e fez uma... Assim tu tá desclassificando. Tá, agora a Evelyn tem que acertar qual carro? Agora é o meu Nissan. O Nissan. Vamos lá pertinho do Nissan. Mas a Evelyn sabe o nome do teu carro. Claro que sabe. É a Silvia S15. É, mas ela sabe de cor já todos os carros da Nissan. Não, tem uns que não. Não, o carro preto da funerária. Que faz drift. O preto ali, ele sabe? Claro que sabe. Sei. Ela sabe. Cadê o carro preto da funerária? Cadê o carro preto da funerária? Tu sabe qual que é o carro preto da funerária? Qual que é o carro preto da funerária? Qual que é o carro preto da funerária? Eu sei que é perua. Tem a versão sedã e a versão perua é outro nome. É o carro de velho Beb. É da Chevrolet. É da Chevrolet. Ômega. Não, mas essa é a versão sedã. Não, ômega. Mas a perua é outro nome. Ômega Perua. Não é ômega Perua, é outro nome. Ômega. Eu também sempre erro, mas é outro nome. É outro nome, não é ômega Perua. Será que a gente ganhou então? Não. É outro nome. É ômega. É diplomata. Não interessa. É diplomata? Não. Marajó, como é que é o nome? Não é que é Marajó. Errou. Filma. Suprema. Errou. 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 Não, o que eu falei? Marajó. Diplomata. Diplomata. Errei galera. Achei que era Suprema. Eu sempre troco. Ômega Vale. Vale ômega. Ômega Suprema. Então é ômega. Êêêêê. Valeu. Perdemos então Janta. Errei. Eles estão entendendo mais do que a gente de carro nacional. Estão entendendo mais. Então vão ter que fazer agora, ensinar a Manu a fazer drift. É o que resta, né? Manu, só não bate o carro dele, tá? Fica feio. O pessoal fica me zoando. Não bate, tá? Uma mulher não vai bater. O Bruno bate. Uma mulher não bate. Galera, é difícil. O volante aqui é tudo complicado. Então já fica aí, ó. O próximo vídeo no ar vai ser dela fazendo zerinho e tal. É? Zerinho e depois o oito. Vai ser. Vai ser. Porque ela ganhou uma aposta, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segue o JJ no Instagram. Segue a Manu. Segue a Evelyn. Mandaram o memba caramba. Sabiam mais de carro do que eu. Vou falar pra vocês, galera. Carro, assim, brasileiro, não sou muito bom. Japones eu sei de cor em salteados, motores, modelo, tudo. Agora carro brasileiro, galera, eu sou um pouco ruim. E acabou que ela sabiam até mais que eu. Aí complicou. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele joinha. Conto com a ajuda de vocês. Agradecer todo mundo que veio aqui no Motor Show. Curtiu o drift, curtiu os carros. Foi muito legal, muito bacana. Eu gostei da participação de vocês. E se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí pra ficar ligado em tudo aí do mundo do drift. Beleza, pessoal? É isso aí. Eu sou o Bruno Bar. Eu vou ficando por aqui. Valeu!